Forró, colo de menina, volume 2 Meu coração Carregado de amor, tendo que se ausentar Abadido só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúmes solta do céu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúmes solta do céu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Forró, colo de menina, volume 2 Outra vez Cheguei tarde Você quer saber onde te andei Quase louco Carregado de amor, tendo que se ausentar Abadido só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, me dá um abraço Me dá um abraço, cuida de mim Da que ciúmes solta do céu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Nunca te esqueceu Nunca te esqueceu Forró, colo de menina, volume 2 Irivan Moraes Ela sente saudade, ela me ligou E por telefona ela chorou, chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E ela perdoou pra não mais chorar Quando a gente ama é lindo ver o ar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Quero mais estar com você E sentir como é lindo o teu sorriso Quero te dizer que pensei em você É só mais um filme Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Dói em mim viver assim E sentir tão sozinha e distante Sem você aqui foi difícil Eu sei que é só mais um filme Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Sem você, sem ser triste teu lindo amor Saudades em que eu me machuquei Quero mais estar contigo Sem você, sem chance de ter lindo amor Saudades em que eu me machuquei Quero mais estar contigo Quero mais ficar com você E sentir como é lindo o teu sorriso Quero te dizer que pensei em você É só mais um filme É só mais um filme Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Sem você, sem chance de ter lindo amor É só mais um filme Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Se você, sem chance de ter lindo amor Nos meus sonhos sempre me faz sofrer Quero te dizer que pensei em você É só mais um filme Forró de menina Forró de menina Forró de menina Ao ver você partir Eu nunca ir Não conseguir conter as lágrimas Cada vez bastante Cada vez bastante Você não me ouviu te chamar Como é que eu nunca iria Como é que eu vou viver Longe de você No peito um vazio ficou em mim Sinto que te amo Mas não tive como dizer Volta pra mim Não desfaz os meus sonhos Todo o meu mundo Todo o meu mundo pertence a você Sinto o carinho Sem o caminho a seguir Seu amor é o que me faz viver A noite espouro tão sol Frio ao meu lençol Sem o calor do seu corpo Estou ficando louco De tanto pensar em você Volta pra mim Não desfaz os meus sonhos Todo o meu mundo pertence a você Sem o teu carinho Sem o caminho a seguir Seu amor é o que me faz viver Só queria ter uma chance Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o caminho a seguir Seu amor é o que me faz viver Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o caminho a seguir Seu amor é o que me faz viver Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Seu amor é o que me faz viver Forró Colo de menina Volume 2 Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar Um sentimento Um sentimento Um sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo Um beijo não é mais gostoso Pra ser amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E nessa vez eu quero acordar Com a minha Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Se você já não tem Outra saída Forró Colo de menina É pura paixão Um beijo não é mais gostoso Fazer amor Não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar Só o dia Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Mais da sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Tá frio que esquecer Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Tá frio que esquecer Se você já não tem Outra saída Minha vida Só tive em mim o gosto da paz Em minha vida foi demais Viaja em tão louca, piscina ao prazer Foi sempre assim, com bem querer Eu pude me divertir Casos banais por inteiro Quando eu te conheci Entrei o amor verdadeiro Um grande amor só passa a ter valor Quando enfim o sol se aflai Grande respeito e compreensão Quando o ciúme não vive mais Só sei ver, te amo de coração Naveguei dentro de emoções Eu vi a lua se entregar ao mar Quantos mistérios ao amanhecer Entre os anjos e você Já vi tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Os meus olhos olham pra mim Um grande amor só passa a ter valor Quando enfim o sol se atrai Grande respeito e compreensão Quando o ciúme não vive mais Com ou seja, te amo de amor Bom bem e ver, te amo de coração Sabe tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Os teus olhos olham pra mim Eu me diverti Casos banais por inteiro Quando eu te conheci Encontrei uma banda cadeira Sabe tudo acontecer Você me enganou com seu olhar Apaixonado assim Você me conquistou por te amar E agora estou aqui Esperando por você A vida inteira E você que não tem Foi brincadeira Estou aqui a te esperar A gente fazer feliz de novo Você deixou a solidão A saiba de meu coração Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Você me enganou com seu olhar Apaixonado assim Você me conquistou por te amar E agora estou aqui Esperando por você A vida inteira Você me enganou com seu olhar Você que não tem Foi brincadeira Estou aqui a te esperar A gente fazer feliz de novo Você deixou a solidão A saiba de meu coração Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Volte e venha me fazer feliz Preciso de você Volte e venha me fazer feliz Volte e venha me fazer feliz Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim, estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer tudo o que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer tudo o que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não O importante vai cabelo teu coração Espera neboeiro em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrado Com essa paixão Forró, corvo de menina Com o número 2 Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mas tu mandei Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce Que atinge o solo E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu não sei o meu coração Por você eu não sei o meu coração Aprendi que você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia Pra tirar você de vez do coração O importante vai cabelo teu coração O importante vai cabelo teu coração Espera neboeiro Espera neboeiro em pleno verão Quando cruzado Eu tô ferrado Com essa paixão Com essa paixão Forró, corvo de menina É pura paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mas tu mandei Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce Que atinge o solo E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu não sei o meu coração Aprendi que você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia Pra tirar você de vez do coração Vou tentando te esquecer a cada dia Pelo teu coração Espera neboeiro Em pleno verão Todo beijado Eu tô ferrado Com essa paixão Vou tentando te esquecer a cada dia Pelo teu coração Espera neboeiro Em pleno verão Quando cruzado Eu tô ferrado Com essa paixão Vou tentando te esquecer a cada dia Pelo teu coração Espera neboeiro Em pleno verão Quando cruzado Eu tô ferrado Com essa paixão Com essa paixão Com essa paixão Porró Corro de menina Volume 2 Todinha Eu sou Todinha Eu sou Todinha Estou tão carente Estou tão carente Estou tão carente Venha me socorrer No meu peito Sufoca a paixão E o meu coração Quer te pertencer Quer te pertencer O meu corpo Reclama Que é você Na minha cama Entre beijo Entre beijos e cariciados Com você E ninguém mais Entre quatro Olhe Parente Você mata A minha sede Com você Meu único amor Só você E ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como de menina, eu vi-lhe se apaixonar. Tocinha, eu sou tocinha. Não consigo me ver tão distante. A sua distância me faz tão sozinha. Sou tão imparente. Venha me socorrer. No meu peito sufoca a paixão. E o meu coração quer te pertencer. O meu corpo reclama. É você na minha cama. Entre beijos e caricias. Com você e ninguém mais. Entre quatro paredes. Você mata a minha sede. Com você, meu único amor. Só você e ninguém mais. O meu corpo reclama. O meu corpo reclama. Você mata a minha sede. Com você, meu único amor. Só você e ninguém mais. Com você, meu único amor. Ela é 10 e 20 do clima, ela me faz delirar Fica cheia de paixão, nunca perde o corrozão Ela gosta de bailar Se rebola, beija, abraça, onde chega, agita massa Ela faz arrepiar Me deixa pouco excitado, caprichando, rebolado Na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela baila, sobe e desce, segura no tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela faz arquebradinho na dança do tchaca-tchá Mas que tipo de menina é um tremendo avião Ela dança, ela explode, ela agita a multidão Faz um passinho pra frente, faz outro passinho pra trás A bricha do rebolado, que essa dança é demais É tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela baila, sobe e desce na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela faz arquebradinho na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá É tchaca-tchá Viva e cheia de paixão, nunca perde o porrozão Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Se rebola, beija, abraça Faz arquebradinho na dança do tchaca-tchá Mais que um tipo de menina é um tremendo avião Ela dança, ela explode, ela agita a multidão Faz um passinho pra frente, faz outro passinho pra trás A bricha do rebolado, que essa dança é demais É tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela baila, sobe e desce na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela faz arquebradinho na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela baila, sobe e desce, segura do tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela faz arquebradinho na dança do tchaca-tchá É tchaca-tchá É tchaca-tchá Ela baila, sobe e desce, segura do tchaca-tchá É tchaca-tchá Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos meus braços Amando, respirando amor Naturalmente só depende de você Mas se você quiser Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Amor Amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Amor 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 Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Ô, 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 ô Valeu, Beto Barbosa, pela sua participação no nosso CD Porró, com a mão de menina, volume 2 Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo tanto, 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 tanto que não posso mais Te quero tanto, tanto, tanto que perdi a paz Quero ter você comigo para amar Todo meu amor, meu bem, eu vou te dar Acredite, amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Acredite, amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo tanto, 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 tanto que nem posso mais Te quero tanto, 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 tanto que perdi a paz Quero ter você comigo para amar Todo meu amor, todo meu amor, meu bem, eu vou te dar Acredite, amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Acredite, amor, 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 amor E não posso viver sem você, meu bem Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo tanto, 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 tanto que não posso mais Te quero tanto, 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 tanto que perdi a paz Quero ter você comigo para amar Todo meu amor, meu bem eu vou te dar Acredite amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Acredite amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo e não posso viver sem você, meu bem Olha nos meus olhos e eu olho no seu Não queria agora, mas chegou a hora de dizer adeus O carro está chegando e nem eu vou partir Irei levar saudade daquelas que invadem Eu queria chorar por ti Não queria agora ver você triste e eu aqui sozinho Você chorando e eu tão sozinho E parcando nessa solidão Mas é mesmo assim, com pro meu destino Levo uma certeza Que o nosso amor vai junto à natureza Irei chamar em todas as estações E na primavera mandarei provas do nosso amor Uma linda carta com fotos e flor Tenho certeza que tu vai gostar E por todo santo irei pensar em ti, irei lembrar de nós E quando quiser ouvir a minha voz Diz que o telefone estou a te esperar E por todo santo irei pensar em ti, irei lembrar de nós E quando quiser ouvir a minha voz Diz que o telefone estou a te esperar Olha nos meus olhos E eu olho nos seus Diz que o telefone está chegando e nem eu vou partir Diz que o telefone está chegando e nem eu vou partir Irei levar saudade daquelas que invadem E chorar por ti Não queria agora ver você triste e eu aqui sozinho Você chorando e eu tão sozinho E parcando nessa solidão Mas é mesmo assim, compro o meu destino Levo uma certeza Que o nosso amor vai junto à natureza Irei chamar em todas as estações E na primavera mandarei provas do nosso amor Uma linda carta com fotos e flor Tenho certeza que tu vai gostar E por todo santo irei pensar em ti, irei lembrar de nós E quando quiser ouvir a minha voz Diz que o telefone estou a te esperar E por todo santo irei pensar em ti, irei lembrar de nós E quando quiser ouvir a minha voz Diz que o telefone estou a te esperar E por todo som, irei pensar em ti, irei lembrar de nós E quando quiser ouvir a minha voz, escutei o telefone, estou a te esperar Forrozão, golo de menina, a mais cobiçada Já não sou o mesmo homem Desde que você se foi A saudade me consome Sinto falta de nós dois Não sei viver Sem você perto de mim Não sei Um amor quando se faz É que sonhos deixa a dor Quando um laço se desfaz É porque alguém errou Me magoei A tristeza em minha vida ficou Quando vai suportar quando você passar por mim Vindo em outros braços e olhando a sorrir Vindo dizendo que o nosso amor nunca voltará Eu sigo a minha vida, você deixou de me amar Que não vai mais voltar Não vai mais voltar A mais cobiçada Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída E nos teus beijos me entregar Me magoei A tristeza em minha vida ficou Em seu nome não me açoucarei Ao seus braços eu me entregarei E por que em seu nome não me açoucarei Aos seus braços eu me entregarei Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída E nos teus beijos me entregar Me magoei Me magoei Tristeza em minha vida ficou Vou no bolso portáculo você passar por mim Lindo em outros braços Me olhando a sorrir Me dizendo que o nosso amor nunca voltará Eu sigo a minha vida Eu sigo a minha vida Você deixou de me amar E não vai mais soltar Não vai mais soltar E não vai mais soltar E não vai mais soltar Essa é pra dançar Colo de menina Olhando as estrelas Lembrei teu olhar Viajei nos sonhos Do teu céu Da tua luz e do teu mar Meu anjo És minha vida Daria o mundo pra você voltar O teu corpo lindo Um paraíso de prazer Meu sorriso Meu sorriso Amor Te preciso pra viver Diz pra mim que vai voltar Que você não me esqueceu Que não deixou de me amar Amor Que a tua vida ainda sou eu Durante um tempo que eu sentia Você da minha vida Eu tentei Em outros braços me entregar Não vejo Não vejo Não achei saída Pra sempre ao teu lado Vou ficar O teu corpo lindo O teu corpo lindo Que você não me esqueceu Amor Que não deixou de me amar Amor Amor Que a tua vida ainda sou eu E você é minha paz E você é minha paz A luz que me ilumina Paraíso de prazer O teu sorriso E você é minha paz E você é minha paz Amor Eu te preciso pra viver Diz pra mim que vai voltar Diz pra mim que vai voltar Você não me esqueceu E não deixou de me amar Amor Que a tua vida ainda sou eu